O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul descontou os dias trabalhados de um preso que cometeu falta grave. O Ministério Público não concordou e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O pedido deve ser julgado hoje pelos ministros. Pela lei vigente, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remissão de parte do tempo da pena, uma redução do período que ele passa na cadeia. O benefício é dado em razão de estudo ou trabalho. A conta é simples. A cada 12 horas, frequentando aulas ou curso de qualificação profissional, é reduzido um dia da pena. Remissão também se aplica a cada três dias de trabalho. Mas se o detento cometer falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data da infração. No caso do recurso extraordinário que chegou aqui ao Supremo em 2011, o Ministério Público do Rio Grande do Sul pede o cancelamento de todos os dias remidos dados a um preso. Isso porque ele teria cometido infração grave ao faltar quatro dias seguidos num curso profissionalizante sem justificativa. A súmula 9, na verdade, diz que o disposto no artigo 127 foi recebido pela ordem constitucional vigente, em que não se aplica ele o limite temporal previsto no caso do artigo 58, porque recetivamente, a simples edição dessa súmula já é suficiente para sustentar a reforma da decisão. Já a Defensoria Pública rebate dizendo que, neste caso, a perda do benefício é irregular. Nem sempre a falta grave interrompe o prazo para progressão de regime e também nem sempre acarreta a perda dos dias remidos. A defesa espera que seja negado o provimento ao recurso extraordinário e seja mantida a decisão do Tribunal de Justiça, né, é que com base também nos princípios constitucionais, da isonomia, da proporcionalidade, acabou sendo acolhida a tese defensiva. O ministro relator do Recurso Extraordinário já proferiu seu voto. Julgando procedente parcialmente o recurso do Ministério Público, determinando, abaixa o juízo de execuções para que decida, de acordo com a novácio, legis e médios, conforme o artigo 66.1 da lei 7.210, de 84. Então, a solução, a proposta de votação é essa. Bom, e para falar sobre esse assunto e outros que podem estar na pauta de hoje, no Supremo, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. A gente vê ali na reportagem da Mário Matinez um pedaço do discurso do ministro Luiz Fux. Qual é a proposta dele sobre essa súmula vinculante? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. O ministro, inclusive, propõe, no que diz respeito à súmula vinculante número 9 mencionada na reportagem, o cancelamento da súmula. E por qual razão? Essa súmula, ela foi editada levando em consideração a redação original da lei de execução penal. Então, a lei de execução penal, na sua redação original, previa que, diante do cometimento de uma falta grave pelo condenado, a redação original admitia a perda total daqueles dias remidos. E aí, diante dessa redação, o caso, na época, chegou ao Supremo Tribunal Federal e houve, então, a edição da súmula vinculante número 9, reafirmando o entendimento de que a redação da lei de execução penal, ela foi recepcionada pela Constituição Federal. Mas, em 2011, houve uma alteração legislativa e aí passou-se a permitir não mais a perda total dos dias remidos, apenas a perda parcial. Ou seja, só seria possível perder até um terço dos dias que teriam sido descontados a cada três dias trabalhados. Então, diante dessa alteração legislativa, o ministro Fux propõe o cancelamento da súmula. Por quê? Porque houve uma lei posterior, uma lei benéfica, que acabou dando um tratamento melhor para o condenado, que não mais tem possibilidade de perder todos os dias e apenas parte dele. De acordo com o ministro relator, como que esse caso deve ser solucionado? O ministro propõe que esse processo retorne à vara de origem, lá na vara de execução criminal, na vara de execução penal, para que lá o juiz das execuções aplique a perda dos dias remidos com base na atual redação da lei. Por quê? Porque quando esse caso foi analisado na primeira instância, ele foi analisado com base na redação anterior. A redação anterior, como eu falei, permitia a perda total dos dias remidos e a redação atual já não permite mais. Então, para o ministro relator, esse processo deveria retornar à vara de origem para que o juiz decidisse, então, de acordo com essa atual legislação. Até porque existe uma súmula no STF que, uma vez transitada em julgado a sentença penal condenatória, cabe ao juiz da vara de execuções penais aplicar aquela lei benéfica que foi editada posteriormente. Mas houve uma questão interessante no julgamento deste recurso, que a ministra Carmen Lúcia levantou a possibilidade, nesse caso, de já ter sido, inclusive, cumprida por total a pena. E aí, de repente, neste caso, então, se já tivesse sido cumprida totalmente a pena neste recurso extraordinário, a ministra, então, sugeriu que fosse substituído esse recurso extraordinário por um outro para que a matéria fosse decidida em sede de repercussão geral. Doutora Gisele, rapidamente, quais são as faltas graves que podem gerar a perda de parte desse benefício? Fred, a lei de execução penal estabelece como falta grave a fuga, por exemplo, dentro do presídio, o descumprimento de condições impostas no regime semiaberto, se o condenado for pego, por exemplo, portando um aparelho telefônico dentro do instrumento ou uma arma. Esses são exemplos de faltas graves que geram a perda dos dias remitos, inclusive, podendo acarretar numa regressão de regime. Ou seja, o condenado que está num regime mais brando pode, inclusive, ir para um regime mais severo. Doutora Gisele, também deve ser julgado hoje um pedido de habeas corpus para que as condenações dos envolvidos na ação penal 470 sejam canceladas. A ação foi ajuizada por um morador de Suzano, na Grande São Paulo. Ele pede que as condenações sejam anuladas. Para o autor, no caso dos réus que trabalham na iniciativa privada, são as empresas que devem ser punidas. Já quem tinha cargo público, a responsabilidade seria do órgão em que ele atuava. Ainda segundo o autor, houve ofensa ao devido processo legal, e por isso ele pede, entre outras coisas, a suspensão dos cálculos da pena e a devolução dos passaportes confiscados dos condenados. Em abril, o relator da ação, ministro Luiz Fux, indeferiu o pedido. O autor recorreu. E o caso pode voltar a ser analisado pelo plenário logo mais. Doutora, só para a gente deixar claro, qualquer pessoa pode entrar com pedido de habeas corpus aqui no Supremo em favor de uma outra? Bom, habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, Fred. No que diz respeito à competência, aí é preciso verificar quem é que é apontado como autoridade coatora. Mas habeas corpus, a Constituição Federal, é uma ferramenta que está prevista na Constituição Federal e que, na verdade, visa resguardar os direitos essenciais do homem, que é o direito de liberdade, o direito de ir, de vir e de permanecer. Então, o próprio texto constitucional, ele é considerado como um remédio, uma ação constitucional, ele não traz nenhum requisito específico para que alguém impetre a ordem de habeas corpus em favor de outrem. Os requisitos que estão previstos na Constituição Federal é exatamente resguardar o direito de liberdade, ou seja, toda vez que alguém estiver sofrendo coação, violência, ameaça do seu direito de ir e vir, pode, então, ser impetrado uma ordem de habeas corpus em favor dele para resguardar esse direito. Então, o texto constitucional permite que qualquer pessoa pode impetrar, independentemente de ser advogado, independentemente de ter qualquer tipo de conhecimento jurídico. Em abril, o ministro Luiz Fux já tinha falado, dado o voto dele sobre esse caso. O que os outros ministros devem decidir? Bom, o ministro Fux, na verdade, ele entendeu que esse habeas corpus sequer deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele entendeu que essa ferramenta é totalmente inadequada para discutir nulidades em sede de ação penal. Para o ministro Fux, qualquer nulidade na ação penal 470 deve ser atacada, discutida, dentro dos próprios autos da ação penal 470. Então, por essa razão, ele sequer inadmitiu habeas corpus aqui no Supremo Tribunal Federal. Como houve um recurso dessa decisão, foi interposto o agravo regimental, e é esse agravo regimental que está na pauta, o que os ministros vão decidir agora é se realmente é possível ou não discutir essas alegadas nulidades por meio de um habeas corpus. Nós mostramos aqui dois casos que podem entrar na pauta de hoje, mas tem mais ações tramitando aí no Supremo, né? Tem. Ao todo, a pauta está composta de nove processos, além das listas que também constam, e é possível, inclusive, visualizá-las por meio do site do STF. Dentre esses processos, os cinco primeiros são processos criminais, e os outros quatro são processos remanescentes da pauta de ontem. Então, dentre eles, nós temos três ADIs, outro recurso extraordinário com repercussão geral, na verdade, embargo de declaração, e os cinco primeiros são processos criminais. Tá certo, doutora. Vamos mudar de...